Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Europa Universitários 4, aqui jogando com o Navarro, mais pra ter vocês comigo, vem pra jogatina comigo, galera. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês. Em breve, nós vamos ter outras campanhas aqui, além de Europa Universitários 4 também, mas Europa Universitários 4, como vocês sabem, sempre foi meu carro-chefe aqui no canal, tá certo? E além do mais, galera, eu quero te convidar pra, se você, né, tem interesse em programação, quer aprender a programar, tem interesse em se adentrar no mundo aí do desenvolvimento de aplicações, cara, eu vou te convidar pra participar da semana Full Stack Masterclass, que está acontecendo lá no meu canal de programação, o link tá aqui na descrição. Dá uma olhada aí, porque tá imperdível, nessa semana que eu tô ensinando a construção da aplicação Full Stack completa, desde a parte do back-end até o front-end, trabalhando com autenticação, com autorização, trabalhando com diversas tecnologias de ponta aqui mesmo, tá, galera? Então, dá uma olhada aí que eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Vamos lá, galera, vamos continuar nossa campanha? E eu tava dando uma olhada aqui, e eu decidi uma coisa, pessoal. Eu tava vendo aqui, né, e por flavor, eu percebi que a Pérsia, ela pode ser liberada aqui, tá vendo? E, inclusive, eu até olhei, deixa eu até ver aqui, ah, já fechei, deixa pra lá então. Eu tava olhando quais são as missões da Pérsia e tudo mais, o fato é que essa região aqui, ó, pode ser muito bem aproveitada pela Pérsia, tá certo, galera? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cancelar esses cores que eu estou fazendo aqui, aqui e aqui, tá certo? Eu deveria, pra ser muito sincero, pra não ter dor de cabeça, eu deveria converter esses dois lugares primeiro, tá certo, pessoal? Era o que eu deveria fazer. E daí, ah, e daí, liberar a Pérsia, tá? Seria o jeito mais, ah, melhor aqui da gente trabalhar. Vamos trabalhar dessa maneira, quanto tempo aqui pra converter? Onze meses, ok? Converte aqui primeiro, e converte aqui primeiro. Você deve estar se perguntando, tá, Waka, por que que você quer converter esses lugares primeiro? Convertendo esses lugares aqui primeiro, pessoal, eu vou garantir com que a Pérsia saia como sendo um país católico. E eu não tenho que dar em force a religião nela, certo? E o fato de eu não dar em force a religião nela, significa que ela vai, vai se tornar um país católico sem me dar dor de cabeça, tá certo? Eu vou liberar a Pérsia aqui, porque eu acho que faz muito sentido liberar a Pérsia aqui. É um país muito forte militarmente, falando, e eu vou conseguir passar diversos cores aqui pra ela e tudo mais, enfim. Isso aí vai me ajudar, tá bom? Legal. Então, vamos continuar aqui a campanha. Deixa essa galera chegar onde eles têm que chegar. Inclusive, deixa eu ver uma coisa aqui. Common Wealth em 42. Você é aliado de quem? De Ansbach. Não tem problemas, tá. De Ansbach e de Hungria só, né? Tá bom. Então, se eu declarar guerra diretamente na Hungria, a Common Wealth vem, tá. Entendi. A gente ali descobriu com a Common Wealth, não dá nada. Uma coisa que eu deveria estar fazendo é participando aqui, fazendo o Spanetwork na GB. Tô fazendo em Patane, em você. Cara, tem muito lugar. Tem muito lugar pra gente pegar, pra ser muito sensato. E tem a própria Dinamarca também, né? Dinamarca tem que tratar de paz comigo até 46, tá bom. Então, tem um tempo aí de tratar de paz ainda. Aqui é Monster. Daqui a pouco a gente declara guerra em Monster também. Onde são essas... Isso aqui é com... É com os russos aqui, né? Musca e Vissiveira. Carilhino Separatist. Mas eu já tenho uma galera vindo pra cá, né? Ok. E falando em galera vindo pra cá, esses coisas que eu cuidei? Cuidei, ok. Volta aqui. Tem mais algum aqui? Não tem. Tem um exército ali subindo. Ah! Um outro lugar que eu quero subir mais um exército também, pessoal, é aqui, ó. Com cuidado isso aqui. Eu quero subir um exército grande aqui, tá certo? E com certeza aqui vai ter forte. Aparentemente não tem não. Mas eu tenho que dominar o restante disso aqui. Depois esse exército eu posso dominar aqui, usar pra dominar o Congo, essas regiões aqui. Então, eu vou começar a trabalhar nisso aí também. Pegou uma grana. Conversão. Vamos converter mais aqui, tá pouco. Beleza, né? Quando em conversão, eu acho que eu tinha uma coisa aqui que dava mais conversão. Não tinha? Não. Jurava que tinha, mas aparentemente não tem, não. Tá, whatever. Talvez nas ideias? Não. Talvez não tem. Não. Double Blood. Tá tranquilo. Total Tec Modifier. Sentimento. De liberação. Clim fabricado. A gente tá em outubro e em janeiro eu posso declarar a guerra que eu quero, tá? Evolução se espalhando. Aos velhos contra o Japão ali ganha. Que é isso. Liberdesar do Valdemar. Eu perdi um de mercantilismo. Os caras perdem. Eu não quero ficar incitando o Liberdesar, não. Não vale a pena. 10 de Unrest ali. O canal de Suiz ser atrasado por mais 180 dias. 10 de Unrest lá não é nada, tá vendo? Porque é menos 12 agora. A gente toma os 10 de Unrest. Até porque eu não acredito que os 10 de Unrest vão ser pra sempre, né? Ok, novo cardeal. Falando em cardeal, o cara aqui não vai morrer não, pô. Tá zoando. Falando nisso, deixa eu pagar meu empréstimo aqui. Empréstimo pago. Catar de paz com a galera. Expirou. Que era o que eu estava esperando. Vamos declarar essa guerra aqui. Na real, deixa eu ver quanto tempo que falta pra converter. Ainda falta muito tempo. É o tempo de a gente ganhar essa guerra aqui. Vamos declarar essa guerra aqui contra a Alemanha. Que era o que nós estávamos esperando. Essa guerra aqui vai ser de tomar a capital. Por algum motivo, esses caras aqui vão vir pra guerra. Pega aqui, pô. Tá zoando. Deixa eu só posicionar essa galera aqui. Posicionados. Deixa eu ver. Tem líder aí? Tem. Bota um líder aí. Tá ótimo, ok. E agora, nós vamos, de fato, declarar essa guerra aqui. Deixa eu ver uma coisa. O meu tratado com você estava acabando até 37. É ruim a gente colocar esse tratado agora. Mas, enfim, né? Eles, olha eles. Os caras fizeram a sacanagem aí. Agora vocês vão ter que aguentar. Ah, sério? Faz isso e isso. Você faz isso e isso. Vamos lá. Você tem quanto de sijo? Três de sijo. Vem pra cá. Pra capital. Você vem pra cá. Tem mais algum forte? Tem um forte aqui em cima. Você vem pra cá. Mais algum? Não tem esse forte aqui. Na verdade, você vem pra cá. Você vem pra cá. Ok. E esses caras aqui... Um... Pra cá. E outro pra cá. Aparentemente. E tem outro forte, né? Aparentemente. Galera já tá indo. Aqui tem uma galera. Vou quebrar eles. Estão parados aí. Não conseguem atravessar, tá? Eventualmente vão conseguir. Acho que todos os caras aqui se movimentaram. E eu ainda vou ter meus vassalos pra me ajudar. Então tá tranquilo. Você... Deixa eu quebrar você. Você vai fazer um belo Carpet Seed. Lembrando que essa galera aqui, ela é bucha de canhão mesmo, né? Ela é bucha de canhão mesmo, galera. É pra ser... Arrebentada, tá? Ok. Mais uma grana chegando aí. Mais separatistas. Agora desse lado. Colocar esses caras aqui. Deixa eu vir pegar vocês. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Tá tranquilo. Tá, essa volta é um pé no saco. Vamos ativar isso aqui. Vamos ativar isso aqui também. Ok. 10 revolucionários se espalhando. 10 revolucionários se espalhando. Quero vocês... Vamos ativar isso aqui. Eu disse, né? Tá. Vou esperar esse cara travar a movimentação. Acabou. Ah, sério? Ali. Vai edição. Vai edição. Ah, delícia. Vamos cuidar daquilo ali. Vamos vir pra cá e voar. Agora as províncias sendo cuidadas aí com sucesso. Você pode vir pra cá. Você pode vir pra cá porque você faz parte daquele exército, mas... O capital desse cara já foi e acho que inclusive já dá pra pegar um tratado de paz aqui com ele. O que eu vou fazer? Vou falar pra ele terminar a aliança com a Alemanha e tá ótimo, certo? Acho que isso tá ótimo. Obrigado. Passar bem. Você vem pra cá. E essa galera... Venha... Sei lá. Pra cá. É isso. Galera que pode vir pra cá. Pronto. Esses navios aqui. Meus navios de batalha mesmo. Eu deveria tá fazendo navios de guerra, certo? Ah, tem navios sendo perdidos ali. Ok. Tem navios de guerra, certo? Tem vários navios sendo perdidos. Aqui tem mais 23. Deixa eu reunir essa galera. Só pra não perder eles de vista, né? Ok, ok. Esses caras aqui vão atravessar isso aqui. Sejulia acabou. Maravilhoso. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra frente, ok. Vamos lá brigar. E deu ruim. Deu ruim demais, meu querido. Deu ruim pra mim, né? Até que não. Colocaram mais exército ali. Olha os bizantinos chegando. Olha os bizantinos chegando. Olha aqueles malandros. Qual que é a diferença de moral? Uau! 9.2 contra 7. Explica bastante coisa. Provavelmente tá vindo pra cá sim. Esses caras vêm pra cá sim. Prontinho, a gente vai... Vou pôr essa galera de novo. Ih, esses caras se viram. Também não são quadrados, né? Pelo amor de Deus. Que na Знаçãoнали. Que tal mesmo. Que explicamos. Naquelinha. O destaque das cartas. Que analytical. Aquilo ali... Dois pontos diplomáticos. Pode ser... Não deveria ter feito sejkiígena nesses lugares aqui, que ainda não foram feitos. Vocês e vocês Venham pra cá e pra cá Mais um lugar convertido com sucesso Essa não é uma boa ideia Várias conversões foram feitas Deixa eu converter mais que tá pouco aqui Tem alguma coisa pra gente clicar não Ah, mas esse cara acabou de ser lento Que é interessante E daí agora eu vou aumentar a minha chance Investir todos os meus pontos aqui E vamos aumentar a nossa chance Ok, ok Tá de olho nessa galera aqui Gostei desse exército junto Deixei eles aqui A França tá indo pegar os caras Ô Francinha Vou deixar você passar por isso aí sozinha não, cara Deu muito ruim pra esses caras Mas muito ruim Vai tomar um stack wipe de graça Vou bater ele retirado lá pra baixo Vou colocar um líder aqui pra vocês Esses caras aqui Parece um cara interessante pra ser líder E tem bastante Resimpedimento Deixa eu ir pra lá Cuidar disso Vou clicar aqui pra dar um suporte Dia 10, dia 11 Espera um dia Perfeito Dia 11, dia 11 Acho que vai ter batalha do outro lado Não vai ter batalha de novo? Agora vai Dia 15, dia 17 Ok Não foi tão ruim Essa rebelião aqui A gente cuida dela E por enquanto é isso Onde que eles ganharam? Filhos da mãe Tem Na real não tem Isso aqui é um forte? Não, né? Ok Um segundo achei que era um forte Agora aqui em cima foi um forte E meio que tá tudo definido, né? Dois caras a gente pode juntar aqui Vocês a gente junta aqui Agora esses caras podem vir pra cá e pra cá Vem pra cá Vou fazer as devidas saves aqui Vou tirar essa galera daqui Eu acho que esses caras estão vindo pra cá A impressão que eu tenho Foram pra baixo E foram lá pra baixo Bom, whatever A gente já tá com 72% contra a Alemanha Tá tranquilo Eu posso pegar mais uma ideia aqui Eu meio que gosto de pegar essa ideia Mas é mais difícil ainda De levantar rebeliões Me agrada bastante Vou pegar isso aí de uma vez por todas Ah, você tá zoando Você tá zoando Que você formou a Pérsia Que filho da mãe, cara Não, 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 não Tudo errado Não era pra isso acontecer não, galera Eu ia liberar a Pérsia lá Caramba, galera Que azar Os dois lugares é convertidos Tá vendo? Agora eu fiquei bem triste Eu nem sei o que fazer aqui Me dá um segundo, galera O que eu vou fazer Vai ser liberar Corastank Depois Pela quantidade de cor que ele tem Porque Ah, galera Que azar Que azar Que azar Não acredito nisso Foi muito azar Daqui a pouco a gente tem que combater A Pérsia, inclusive Deixa eu levantar um exército Aqui desse lado Pra não ter que Migrar todo mundo pra cá Depois Levanta um aqui Levanta Calma Não consigo clicar Corrasta Vamos lá Vocês conseguem Aqui Beleza E daí Clica aqui Pronto Agora sim Contar dois exércitos pra lá E vai dar tudo certo Uma musca vir arrebentando A Alemanha aqui Caras bravas Vou pegar um desses caras aqui E trazer pra cá Vai lá pro outro lado Na real Você vem pra cá Você fica quieto Os caras já querem se entregar Não tem muito o que fazer Vamos ver aqui Como é que seria O tratar de paz Galera Ah, ainda tem um Forte Que não caiu Por algum motivo Entender Peguei esse exército aqui Na sorte Pra ser muito sincero Ah Hello there Sirian Separatists Ok Separatistas da Síria Aqui Arrebentando os derps Ah velho Vocês se viram Eu vou considerar Que vocês conseguem Fazer isso Onde é o nosso capital Lá do outro lado Do universo Finalmente Essa última Seja que caiu Isso aqui Me ajuda A próxima Guerra vai ser Contra você E contra você Deixa eu já Posicionar esses caras Aqui Inclusive Posicionar você Aqui Aqui O cara Vem pra cá Que vai ser Contra a Hungria Você Vem Pra cá Sai daqui Do Território Alemão Essa Galera Sei lá Vem pra cá Você Você Pode Ver Pra cá Mais ou menos Isso Aqui Pode Ver Pra cá Você Está Posicionado No lugar Correto Imagino Eu Que não Venha Pra cá Que é Melhor E é Isso Clientes Fabricados Etc Continua Conversão Aqui Está Ótimo Mais Conversões Converte Mike Está Pouco Nós Podemos Fazer Mais Um Clique Clique Vai Ser Esse Galera Global Naval Core Distance Também Bem Interessante Damage Liberta Desire Vamos Com Core Distance Porque Isso Aqui Vai Dar Um Up No Nosso Core E tudo Mais Vamos Lá Coloca Em Está Nossa Grana Está Decente A galera Está Minimamente Posicionada Como é Que estão Os Cores Cores É Importante Que A gente Olhar Quase Lá 94 Esperando 95% Para Finalizar Finalizar Essa Guerra Tá Galera O Igor Está Com Um Exército Grande Aqui Até O que Eu fiz Do Exército Picado Que eu Tinha Eu De fabricando clãs, então ela viu a zoeira, né? Me dá um segundo, galera. Ok, pessoal, o meu tratado de paz vai ser esse aqui, vou pegar um monte de territórios dele aqui, vai me dar uma bela over extension, só que eu vou compartilhar essa over extension com quase todo mundo aqui, né? E eu vou aproveitar e utilizar o prestígio que nós vamos ganhar aqui pra dar placade holder. Hum, tá ok. Ótimo. Então, mandei aqui com sucesso, né? Tô bem não pegando esse cara aqui, deveria ter pego. Pera, esse território não é meu. Jurava que era meu. Fica quieto aqui, quieto aqui. Deixa eu ganhar pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pronto. Faz isso que daí nós vamos nos posicionar melhor aqui contra a nossa próxima guerra, tá? E agora deixa eu passar um monte de territórios aqui, pessoal, só um segundo. Pronto. Entreguei tudo que eu tinha que entregar aqui, sobraram algumas províncias ainda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Sobraram essa província, essa, essa e, aliás, essas duas aqui foi porque eu esqueci de passar pros bizantinos, galera. Vamos lá. Bizantinos. E eu estou fazendo isso aqui agora, galera, justamente porque eu não quero gastar pontos com... Fazer core aqui de províncias, tá? Basicamente por isso. Agora sobrou só essa e essa. São duas províncias mesmo que nós vamos ter que fazer core. Antigasse esses pontos aqui e deixe acontecer. E eu não estou fazendo isso porque eu quero pegar o restante das ideias aqui humanistas, tá? Isso aí vai fazer uma bela diferença pra gente. Então deixa isso aqui acontecer. Essa galera se posicionar e nós já vamos declarar a nossa próxima guerra. Aqui já foi, né? Ok. Eu preciso declarar a guerra contra... Ué? Hungria. Não é aliado do cá? Ah, você é aliado de Colom. Colom tá onde? Colom é você? De fato, é. Quero declarar a guerra aqui pra Hungria vir. Ah, vai ser uma guerra imperialista mesmo. Onde está a capital da Hungria? Aqui embaixo, ok? Vem direto pra cá. Pode fazer isso e isso. Tá ótimo. Isso aqui é ruim porque a gente tem que pegar... Essa capital aqui. Consegue vir pra cá? Consegue. Bom, acho que é mais ou menos isso, né? Faltou esse cara aqui. Aí eu tinha um exército aqui. Não consigo posicionar você lá. Espero que sim, ok? Vamos lá, vamos posicionar esse cara aqui. A diferença de moral é muito grande. Gente, já acabou. Uau. Ah, mas não foi eu que peguei. Foi Monster. Isso não é bom. Ah, eu vou precisar declarar a guerra em Monster também, aparentemente. Aparentemente, terei que lidar com Monster também. Porque o fato de ele ter pego aquilo ali me atrapalha. O que é bem ruim, na real. Não queria... Guerrear com Monster agora, não. Monster, inclusive, tem 124k de regimentos. Considerável. Esse capital tá aqui, né? Consegui ir pra lá? Consigo. A presença seja aqui. Aqui eu quero, inclusive, clicar. Tá vindo pra cá. Mais uma galera ali. Deixa eu pegar aquele exército ali. Perdido. Acho que é um Gris. Ela meio que já se entrega. Quase, certeza. É, já se entrega sim. Tem algum tratado de paz que eu gostaria que você... Aliança com a Common Wealth. Eu gostaria que você desfizesse. 42. Eu acho que não necessariamente, né, Hungria. Eu poderia pegar um pouco de território aqui. Porque daí você fica... One shot. Eu vim se é essa. E quem é você? Vamos lá. What the hell? Cara, que... What? É a primeira vez que eu vejo essa nação aqui, cara. Vassalo da Hungria. Ok. Vamos supor que eu pegasse essas tranqueiras aqui, né? Aqui não. Porque aqui eu não consigo passar para os bizantinos. Até aqui, assim, mais ou menos. Quanto que isso me custaria? 54 pontos. 58 pontos. 70 de overextension. Quanto de overextension você tem? Bastante. Está terminando vários? Vamos ver. Não. Na real não está terminando. Sinceramente, não penso em fazer isso aqui. E a gente ataca vocês depois. Inclusive, reseta. Vou tratar de paz com os... Próprios... Você desativa isso aqui. Venha... Posiciona aqui, eventualmente. Faz isso aí, porque... Monster, eu realmente quero pegar bastante território deles aqui. Vai dar um certo trabalho. Tudo bem. Oh, por que Deus do céu! Velho do céu. Não sei se viram aí. Vamos ver aqui de cá. Nada ainda. Ok. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio, tá? Infelizmente... Ah, cara. Eu estou bem chateado de não ter conseguido pegar a Pérsia. Mas tudo bem. Nós vamos liberar aqui a Corazan. Passar. E eu pretendo declarar guerra na Pérsia daqui a pouco. O problema é declarar guerra na Pérsia. Olha isso. Onde está aqui, ó? Onde está Force? Iraque inteiro. Síria também. Bukhara também. Ah, Bukhara não vem. Ok. Ah, Bukhara não vem. Interessante. Emerite e Moutan. Deixa eu ver uma coisa aqui, Bukhara. Se eu mandar você quebrar a aliança com a Pérsia, você quebra. Ok. Então, realmente, eu preciso declarar a guerra, inclusive, agora. Senão, vai me dar um certo trabalho aqui guerrear com eles. Mas, para vocês, vocês comigo. Um abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.